Sejam muito bem vindos a mais vídeo aqui no canal Otávio Pituca e hoje galera estamos aqui para mais um vídeo de estambulgais para corrermos atrás do passe mas dessa vez nosso objetivo principal não vai ser todo vídeo de estambulgais ir a um passe não nós só vamos jogar mesmo e tentar desbloquear e já vamos aqui pegar as recompensas desse passe estamos partindo para o passe 20 né galera faltam apenas 10 passes o anísio ele já zerou o passe da espaço é isso mesmo o anísio ele já zerou o passe ele já obteve a rasteira então agora está na nossa vez de zerar o passe é mas Otávio você não podia simplesmente sair comprando até o final sim mas essas gemas nós vamos economizar sim galera economizar para o próximo do próximo passe porque o próximo do próximo passe será o passe do soco que é o segundo melhor que na nossa opinião quer dizer na na minha opinião o soco é o segundo melhor emote na opinião do anísio não sei mas vamos ver com ele é então tá mas antes só vídeo galera deixe seu like se vê seu canal ativa o sininho e bora aqui pegar as nossas recompensas gratuitas antes de começarmos as nossas jogatinas óleo fechado aí galera e cinco gemas já vai nos auxiliar já mais uma rodada e aí galera parou parou mais cinco gemas no total dez gemas adquiridas nessas rodadas já vai nos dar um auxílio aí e bora jogar será que nós teremos sorte a galera mas antes ó bora jogar com outra skin né porque a gente já tá muito com essa mas a gente não vai jogar com a nossa skin principal vocês sabem essa é a skin que nós mais vamos usar essa que é o estambul naut vai ser a nossa skin principal ok mas momentaneamente né nós vamos jogar com as skins eventuais que é essa que tá gratuita aqui galera que tava aqui ó do lado desse oferta rara tava é o o o tava gratuito tinha muita gente usando então ó vamos usar esse ok vamos usar esse inclusive o título do vídeo vai ser de esse aqui ok vamos ver se eu também se eu lembro né galera vocês sabem que eu tenho uma memória horrível nem todos sabem né porque 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 não sabe mas vamos lá a gente vai tirar print dele depois ah tá parecia até que o jogo não não tava querendo colaborar né galera que isso jogo vamos colaborar aí né bora lá para primeiro para primeiro para primeiro para primeiro passe não para primeiro mapa que no clipe hum não é um mapa muito está vendo galera é a gangue desses robôzinhos aqui porque o povo tá usando tudo por causa que tá gratuito lá tanto de robô engraçado que é um monte de robôzinho aqui é muito engraçado isso galera e antes galera quando ainda o tavi ainda não tinha recebido essa notificação desse desses robôzinho aí o tavi acessava a ai acessava o estambulgais aqui né começava a jogar um monte de robôzinha aí aí outro não falava ah deve ter um live né e depois na próxima um monte depois na próxima um monte então foi aí tava muito estranho aí depois depois que fomos receber aqui a notificação e né obviamente nós pegamos robôzinho aí para um vídeo em vídeo não né em vídeo não né não foi em vídeo não engraçado que essa skin da banana ela é a menos é menos usada né galera a skin da banana é a menos usada porque porque não sabemos mas a skin mais usada da atualização passada a segunda é a skin do super guy é a skin que eu tava mais ver gente usando é a do super guy over e under é raro de cair de segunda geralmente se for cair over e under cai de de último né de final mas hoje foi diferente over e over e under quis cair agora nossa quase vamos ver vamos ver perfect 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 dos perfect ok espera não precisa ter pressa nessa parte bora mas com certeza se fosse final a gente precisaria ter um pouco de pressa aqui ó hip hop aqui espero que eles não entendam mal né vai que eles entendam mais esse hip aí mas enfim vamos ver ó tal tem o ó galera sinceramente cadê o cadê os fantasminha já passou né é ó sinceramente galera o fantasminha é não gostei muito tá apesar de ser o último o o jack lanter é melhor que ele jack lanter melhor que o fantasminha e até é justo dele ficar lá antes da rasteira porque ele é uma skin mais diferenciada entendeu que os tambor gays é raro de ter uma skin bem mais diferenciada que as outras mas mesmo assim ó não é muito bonitinha assim não galera se for uma skin que o tavinho vai usar bastante essa atualização com certeza vai ser o jack lanter ai nossa a gente tá em último lugar é sério isso os tambor gays tudo por causa daquele rolo lá mas também onde a gente começou não foi nada bem não foi nada bom agora se a gente quiser ganhar essa aqui a gente vai ter que torcer ou pra drop mas claro né se os outros estão morrendo a gente tem que morrer também os tambor gays perdoa ninguém não ó lá ó já vamos passar a banana vai passar banana passou já mas foi ótimo nós já conseguimos dar uma evolução aqui no nosso passe nosso passe né galera ah vamos tirar aqui é uma selfie uma selfie não é um uma foto aqui do do cara aqui do no cara aqui do robô vamos ver como é o nome desse robô é Mr. Stumblebot Mr. Stumblebot que é o que gratuitou provavelmente ele gratuitou temporariamente né galera não é possível que a crítica games vai deixar ele não é é não tem como é é temporariamente não tem como qualquer pacote lá que esteja lá é temporariamente não importa né então esse aqui provavelmente vai durar muito pouco tempo né e essa skin aqui ó ela é melhor que do fantasma sem dúvida ela é mais bonitinha do que o fantasma aqui né galera o povo tá avançado hein a crítica games até agora não resolver esse problema de ter um monte de caminho só por um lado já vamos pular e ó vai todo mundo passar isso sempre galera sempre acontece nesse mapa impressiona isso olá olá ficamos junto com outro Mr. Stumblebot Mr. Stumblebot ai ai bode 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 qual mapa caíras agora estamos com quantos minutos de vídeo oito minutos dá para continuar gravando e fica engraçado que a bola flutuante tanto a da câmera quanto a do gravador lá elas não param de ficar indo para lá e para cá ok ó galera por que que é bom o soco em partes como essa ó em partes de eliminação para você derrubar alguém com o soco é é perigoso você derrubar alguém com a rasteira você tem que saber usar bem a rasteira igual o Eric faz né que é tipo isso você pula e usa rasteira é né não é tão difícil mas é mais simples usar o soco né aqui por exemplo usar o soco nesse leão é mais simples né ok gente ah tá porque é só oito né precisa de só oito eliminações aí problema é que é difícil pelo bloco é difícil às vezes você cai mas o que você tá tentando dar bloco não cai ok ixi o povo tá vivendo hein bora povoadas a estreia vai esperar mesmo o mapa ai que susto nossa galera por pouco hein será que a gente ia perder ali provavelmente né provavelmente perderíamos ali bora pro próximo super slide humm esse mapa aqui não sou nada bom e ainda começando na pior posição o jogo não está conosco com certeza ixi o robôzinho ali fracassou coitado igual a gente vai fracassar daqui a pouco pensamentos positivos não são permitidos não é mesmo mas deve ser né deve ser porque não tem como o pessoal já tá lá na frente se fosse de segundo mapa até daria né mas ó o pessoal é muito bom tem gente ó se você ou você tem duas opções ou você é bom barra bem bom nesse mapa ou você é bem ruim é dentre essas duas opções que vocês tem escolhendo inacreditável isso foi totalmente inacreditável não vamos até tirar essa foto aqui né porque vai que a gente escolhe essa pra ser o print né porque essa aqui tá mais bonita com a coroinha e tal né galera quem sabe quem sabe quem sabe nossa mas inacreditável essa vitória galera do céu não para não tinha alguém atrás da gente a pessoa deve ter bobeado né e a gente não se ó é assim se você bobeia no estambulante não no super slide você tem que torcer pros outros bobearem também porque se os outros não bobearem você não passa mais se for final né obviamente ó falta só 5 estrelas só ao iniciar essa partida que vai ser a última partida a gente já consegue o próximo passe bora lá carregando então vamos finalizar vamos finalizar pegando um passe aqui então estamos rumo a rasteira galera rumo a rasteira pivot push pivot push galera um tanto um tanto de Mr. Stumblebot nossa é meio complicado né Mr. Stumblebot ó é meio ruim ficar aqui na frente porque aí você vai receber talvez corra grande risco de você receber muitas rasteiras mas é bom que o povo te carrega né os bloques acabam ajudando nessa parte acaba ajudando os necessitados né que no caso os necessitados são os os que tomam a rasteira né ai nossa por pouco galera por pouco que a gente não é atingido por ali e vamos chegar aqui junto com esses dois aqui junto com aquele Stumblebot e aquele aquela pessoa ali isso aqui é um bote né olha o outro Stumblebot big ele é grande não tão porque ele não conseguiu passar round concluído um tanto não galera um monte de Stumblebot um monte de Stumblebot já arrumamos um título já nem precisamos se preocupar que cá estamos com o título neras mas bora lá qual é o próximo mapa o mapa de segunda não, não é pra abrir isso aqui não não de segunda-feira né é o mapa de segunda é o mapa de segunda Crash para Sping Around Sping Around de segundo já não é tão bom assim né galera começando na pior posição possível junto com todos os Stumblebots do jogo quase por pouco que a gente não é afetado conseguimos passar obrigado viu Stumblebot você ajudou muito ai 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 ainda bem que não é em final é que não tem como cair também né não tem como cair Sping Around na final já pensou Sping Around na final galera ó chegamos junto com esse Stumblebot aqui não dá pra saber se foi ele que quer dizer dá sim né pelo nome mas isso não verifiquei galera todos os Stumblebots olha isso galera não só olha ficou só três só três skins normais os outros é tudo Stumblebots isso aqui tá muito engraçado galera isso aqui tá muito muito bom isso aqui ah não não bom se bem que a gente ganhou na outra né mas não porque isso aqui vai ser muito complicado de ganhar de novo engraçado que a gente quando a gente começa numa posição boa quem não colabora o celular sabe o que ele fez mas aí a habilidade que não colabora é sabe o que sabe o que ele fez galera esse celular ele não ele não não fez o personagem andar o personagem ficou paralisado bom agora nossa que puxada foi essa Ping olha aí ó a gente já tá ficando boa em fazer essa burla essa burla que antes não éramos nada bons será não olha lá já tem gente lá na frente inclusive tinha dois disputando lá parabéns pra esse Stumblebot X Bacal claro que seria um Stumblebot né pra finalizar com chave de ouro ó temos aí um Stumblebot não conseguimos ganhar mas vemos aí o nosso irmão ganhando ah e vamos antes de finalizar o vídeo vamos pegar essas dez fichas então galera esse foi o vídeo de hoje talvez espero que vocês tenham gostado não esqueçam de deixar o seu like se inscreva no canal ativar o sininho e até o próximo vídeo galera tchau 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 Obrigado.